Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Se você está de olho em alguém, não tenha receio de ousar um pouco mais na primeira semana, tá? Pode ir com muita sede ao pote que você não vai se afogar, não. Vênus garante que será o momento certo de tomar a iniciativa. Todavia, entretanto, porém, o seu regente avisa que o caldo pode entornar na conquista ou no romance depois dessa fase. E aí você terá que explorar o seu lado mais amável, mais conciliador e mais compreensivo, tá? Em vez de criar caso por qualquer coisinha, busque o entendimento, especialmente na relação a dois. O sol vai iluminar as suas relações e deixará o seu jeito mais carinhoso com as pessoas, touro. É, ele também vai estimular os seus contatos sociais e deixar a sua popularidade bem lá em cima, tá certo? Só não misture, cuidado, hein? Não misture amizade com interesses afetivos ou financeiros, porque isso nunca dá certo. Touro, você terá boas chances de sucesso nas atividades que desenvolver em equipe, perfeito? Mas não se deixe levar por obstáculos a partir do dia 6. Pelo contrário, use a sua determinação e a sua persistência. As finanças vão pedir cautela e você terá que administrar o seu salário, o seu ganho, com pulso firme, tudo ali na ponta do lápis, porque senão pinta aquele vermelhão danado. E aí correr atrás do prejuízo você sabe que é complicado, não é? Gostou? Gostou? Então manda, manda para aquela sua amiga, para aquele seu amigo taurino, taurina. Clica aqui em compartilhar e manda para ele, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte, touro! E aí correr atrás do prejuízo você sabe que é complicado, não é?